A CIDADE NO BRASIL 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 As LUTAS PRECISAM SER ESTABLECIDAS O TEMPO TODO PORQUE NÓS SOMOS LIMITADOS A VIDA NOS LIMITA SOMOS LIMITADOS PELA VIDA NÓS LIMITAMOS A VIDA A EXPERIÊNCIA DO LIMITE NÃO PODE SER RETIRADO DA CONDIÇÃO HUMANA MAS E AGORA O QUE QUE EU FAÇO REVESTIVOS DA ARMADURA NÃO HÁ COMO VOCÊ IR PARA O COMBATE SE VOCÊ ESTIVER DESPREPARADO NÓS VAMOS PERDER A GUERRA SE A GENTE FOR SEM PREPARO NÓS NÃO CONSEGUIREMOS SOBREVIVER SE NÓS NÃO ESTIVERMOS REVESTIDOS DESTA COURAÇA E A ISSO CHAMAMAMOS FÉ ESSA DISPOSIÇÃO QUE NOS DÁ ESSA DISPOSIÇÃO QUE NOS MOVE QUE NOS LEVA A ENFRENTAR A VIDA A NÃO FAZER DELA UM DESAFIO QUE EU NÃO QUERO ENFRENTAR A ESTABLECER COM ELA UM PACTO O TEMPO TODO EU TENHO QUE ESTAR MUNIDO DE TODAS AS FORÇAS HUMANAS ESPIRITUAIS PSÍQUICAS EMOCIONAIS EU TENHO QUE BUSCAR O MEU APERFEIÇOAMENTO HUMANO O TEMPO TODO SE NÃO EU NÃO DÔ CONTA NO MOMENTO DA FRAGILIDADE MINHA GENTE FORTALECEI-VOS ENQUANTO SER HUMANO DESCOBRE NAQUILO QUE TU ES DESCOBRE EM TODOS OS ASPECTOS DO TEU SER O QUE AINDA PRECISA SER APRIMORADO O QUE PRECISA SER TOCADO O QUE PRECISA SER MODIFICADO PARA QUE NO MOMENTO EM QUE A VIDA Lhe PARECER INSUPORTÁVEL VOCÊ TENHA CONDIÇÕES DE REAGIR É REACÃO AGORA SE VOCÊ VAI PARA A BATALHA SE VOCÊ VAI PARA A LUTA SE VOCÊ VAI PARA A GUERRA SEM ESTAR COM OS PREPAROS DA GUERRA É PROVÁVEL QUE VOCÊ MORRA NOS PRIMEIROS CINCO MINUTOS DE BATALHA QUANTAS VEZES NÓS FRACASSAMOS DIANTE DAS DIFICUDADES DA VIDA DIANTE DOS SOFRIMENTOS JUSTAMENTE PORQUE NOS FALTOU FÉ MAS ISSO PRECISA SER ENRAIZADO CONCRETO COMO É ACREDITAR ENTÃO PADRE? TER FÉ É VOCÊ REUNIR TODOS OS INSTRUMENTÁIS HUMANOS PARA AQUILO QUE É DOM DE DEUS ESTO É A CAPACIDADE DE CRER NELE REVISTA-SE DA CORAÇA DA JUSTIÇA DA VERDADE REVISTA-SE DOS PODERES DO CÉU REVISTA-SE DOS PODERES DE DEUS REVISTA-SE DOS PODERES DO BOM SENSO DA VISÃO APRIMORADA PERMITINDO QUE DEUS FAÇA A PÉLULA EM VOCÊ NA SUA LUTA NA SUA DIFICULDADE É DIA DE CELEBRAR A VITÓRIA O ONTEM NÃO É NOSSO PARA RECUPERAR MAS O AMANHÃ É NOSSO PARA GANHAR O PERDER POR FIM EU SÓ QUERIA AGRADECER A DEUS POR FIM EU SÓ QUERIA AGRADECER A DEUS POR FIM EU SÓ QUERIA AGRADECER A DEUS POR FIM EU SÓ QUERIA AGRADECER A DEUS